Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de StonksCraft E no vídeo de hoje eu vou comprar o carro mais caro do servidor E o motivo de eu estar fazendo isso é porque semana que vem vai ser eleito o novo prefeito do StonksCraft E muito provavelmente ele vai fazer estradas e outras coisas que meio que facilitem a nossa vida se a gente andar de carro E é por isso que eu preciso ter um carro E o jeito mais fácil de fazer isso é comprando um carro e tunando ele até o talo E fazendo um também tunando pra nós aprender o bagulho Então ó, já aproveita, deixa o gostei no vídeo pra dar um apoio aqui no canal Se algum vídeo esse mês do canal chegar a 50 mil gosteis Eu vou fazer um vídeo inteiro com webcam ligada e quem sabe todos, não sei Vamos ver como que tá no apoio de vocês no gostei Se inscreve no canal pra ajudar, comenta alguma coisa bem legal E como o vídeo de hoje vai ser uma coisa de Stonks, comenta com o emoji de Stonks aqui no vídeo Se pegar mil comentários com o emoji de Stonks, eu posto dois vídeos em um dia, beleza? Então, e no último vídeo pra quem não viu, eu fiz a armadura da imortalidade Com essa armadura eu tenho encantamentos do criativo como proteção 6 e inquebrável 6 Sem falar que ela tem um encantamento chamado Empowerer 5 No qual eu absorvo 95% do deno que eu recebo junto com o proteção 6 Então assim, eu literalmente resisti a espada mais forte, a pessoa mais forte do servidor, que é o Bruninho E eu ainda não acabei que eu vou fazer mais coisa, mas não vai ser hoje Então o bagulho tá bom, pode ter certeza Sem falar que a minha calça tem velocidade 3 e o meu capacete tem visão noturna Olha que legal barulho Agora eu posso ver no escuro, mas vou desativar E esse sou eu andando Agora eu andando com a calça Entendeu a diferença, né? Ela me dá velocidade Então, mano, tá um vídeo legal Foi dois vídeos de armadura Eu recomendo vocês assistirem, porque eu sinceramente amei muitos vídeos Enfim, temos coisas pra fazer hoje, não dá pra ficar enrolando não Vindo aqui no mercadão, nós temos três coisas pra fazer Na real, quatro Primeira vez tem dinheiro aqui, não tem? Vamos embora? Foi rápido, né? Foi rápido, né? A segunda é aqui na creche Nós vamos vir aqui ver se nossos filhos tá bem, né? Nós largamos nossos filhos aqui, a gente tem que visitar eles pra ver se eles estão bem Deixa eu ver Oi, morango, tudo bom, fia? Oi, eu, tudo bom, fio? Cadê minha galinha? Oi, galinha Ah, não, tá todo mundo aqui, tá todo mundo bem E também, oi, Felipe Netos Oi, Peck Oi, Petrônio, que eu chamo de petróleo Oi, boneca de anime Cadê o Haars? Ali, ó, oi, Haars Tá todo mundo bem, tá bom Vamos embora daqui, então A outra coisa é que, tipo, hoje é dia 6 E metade do servidor esqueceu de uma coisa Mas do nada eu lembrei hoje que, tipo Bom, a nossa carteira é o auxílio emergencial Então, tipo, eu acho que já caiu Porque o nosso auxílio geralmente cai dia 1 Cadê? Olha eu aqui Aí, ó, caiu o auxílio Tô falando, mano Então, ó, deixa eu pegar minha carteirinha aqui E pronto, ó, o pai tá 1 de novo, mano 800 pila Ótimo Bom, e a quarta e última coisa que temos pra você no spawn É dar uma olhada na loja de carros Porque, bom, a gente vai comprar o carro e vai tunar nessa loja Então, bom, deixa eu dar uma olhada nos modelos de carro antes Nós temos uma minibike E o outro lado do Cieninha Legal, legal, legal Temos aqui um carro Indigolf Temos um ATV Não sei porque é uma ATV esse daqui Mas temos esse daqui também Legal, legal Temos um jetski E um barquinho Ó, pra ser sincero Nenhum desses automóveis me interessou Fora o Vilotrol Então, meio que eu tô pensando o seguinte Tô pensando em eu fazer uma oficina Gambiarra minha E fazer o meu próprio carro De eu vir aqui e comprar as peças pra tunar Mas, eu também queria comprar o Vilotrol Porque é o seguinte Pra quem não sabe O Vilotrol é o carro mais caro do servidor E, bom, eu queria ter ele pra ver como que vai ser Tipo, ter o carrinho mais legal do servidor ou mais caro E, será que ele é bom? Porque ia ser muito legal Tipo, eu ter um Vilotrol Ia ser o cara mais rápido de todos Então, bom Vamos dar uma testadinha Mas, mano É um bagulho caro, né? É 500 conto, né? Deixa eu fazer as contas rapidinho Só pra ver quanto que ia ser Pra tunar ele Olha, eu acho que se eu pegasse ele do jeito que tá E se eu trocasse os pneus E o motor ia dar 650 no total A questão é Dá pra eu trocar o motor do Vilotrol? Tá bom Tava conversando com o pessoal aqui E eu me decidi Vou comprar o carro mais caro do servidor? Sim Tô louco, tô louco Cadê? Cadê? Cadê as onças? 1, 2, 3, 4, 5 500, mano 500, mano 500, vivo, mano Isso aqui dá 2 loboguará e uma nota de 100, mano E eu vou comprar Porque o pai tá on, né, mano? Onde que paga esse negócio aqui? Onde que paga isso daqui? Compramos o carro mais caro de todos É nosso, mano A parte boa é que eu dei uma testadinha nele E eu tive que colocar gasolina Então já temos gasolina nele aqui, ó Ó, ó, ó Ó o pai de Vilotrol Ó, ó, ó como vai, ó como vai Não, que é legal Vocês não podem negar Mas que ele tá fraco Vocês estão vendo? Pode negar Deixa eu tentar subir ele aqui nesse Jack E ver o que dá pra fazer Gente, o pessoal tá falando Que se eu comprar um motor E clicar no carro, vai Ahn, qual motor que usa o Vilotrol mesmo? É Electric Engine Bom, deixa eu pegar esse motor de diamante aqui de vidro Vou quebrar ele E vou clicar no carro e ver se vai Não foi Pega o veículo Ele tá aqui em cima Tá bugado, mas ele tá aqui em cima Gente, tá falando que eu não sou o dono do veículo E eu não posso mexer, mano Nem ferrando, mano Nem ferrando Eu tenho que pegar esse veículo aqui E eu tenho que levar pro Soldier Trocar as coisas pra mim Então é o seguinte Por enquanto eu vou guardar ele aqui comigo Porque ele ainda é chique, querendo ou não E eu tenho planos pra ele Mas vai ter que ser pra outra hora Que eu vou ter que chamar o Soldier Pra mexer o dato na ele Bom, vamos seguir com o nosso plano De fazer o meu carro por enquanto Eu vou deixar ele aqui no meu laboratório Só pelo meme Vem, vamos lá, Vilotrol E pronto Tá aqui guardadinho De relíquia Por enquanto Vai ser assim que vai ficar O nosso Vilotrol Mas em breve Eu tenho muitas coisas pra ele E eu tenho planos que são secretos Mas agora que nós já compramos O nosso brinquedinho Vamos pro nosso carro de verdade, né Vamos fazer o bagulho de potência, né Vamos pegar o nosso carro Bão Que vai ser no caso O ATV Porém Eu quero fazer as minhas coisas Eu quero craftar o meu próprio carro Então Bom, aqui no mod de veículos Tem várias coisas que a gente pode precisar Como esse workstation Esse jack E todos os motores e outras coisas Vamos fazer tudo Porque eu quero o meu próprio carro Sem falar que eu tenho que craftar ele Pra poder modificar Então, né O que eu tenho aqui já Vai faltar crafting table Também vou precisar de um pouquinho de concreto Deixa eu já fazer aqui E bom O outro concreto que precisa É vermelho Mas eu não vou ter Então eu vou lá pegar com o house Tá Dei uma analisada aqui Em tudo que eu possa precisar E isso eu vou precisar mesmo Do concreto vermelho Então deixa eu pegar um pack De concreto vermelho Cinco conto E vamos deixar aqui Pro nosso querido amigo house Gente Antes de fazer o meu carro aqui O Deleche tá pedindo TP pra mim Sei lá por quê O que ele quer? Tô rejeitando aqui Sai O Deleche fica pedindo TP, gente O que esse mardito quer? Eu vou ficar rejeitando Até ver se ele vem aqui Ai, eu vou aceitar Ele não para Ele não para Ele não para O Deleche tá tentando me matar Eu nem tô levando dano Eu nem levo dano Eu nem levo dano Eu não perdi nem meu coração O Deleche veio aqui Tentou, tentou, tentou e nada Gente, o Deleche voltou aqui O que ele quer agora, será? Ó a vida dele como tá baixa Depois que deu tapa Ó Seu damatome que ele morre O Deleche tá tentando me matar, gente Terminou Olha a vida dele Ele tá acabando a vida Agora minha vez Ele correndo Ele correndo Na moral, valeu muito a pena fazer essa armadura Valeu muito a pena Enfim, continuando aqui O Deleche não veio fazer gracinha comigo aqui Me atrapalhar? Deixa ele entrar no servidor agora Vem Delechinho, vem Tá, então Continuando aqui Nós vamos precisar de uma workstation Temos tudo aqui Workstation feita Vamos precisar de um jack Muito provavelmente vai precisar de um jack, né? Deixa eu fazer um motorzinho aqui O que que faltou pra fazer um motorzinho? Ah, madeira Ok Pronto, quebrei uma arvorezinha aqui Porque ele não aceita madeira de outros mods, pelo jeito Enfim, fizemos uma Electro Engine aqui E agora conseguimos fazer um jack Pronto As duas coisas básicas a gente já tem Aliás, deixa eu tirar essas mesas de trabalho aqui Pronto Só essas duas aqui já tá ótimo E pronto Agora, vamos ver o que que eu preciso pra fazer o carro que eu quero Aqui, eu quero fazer o ATV Vou precisar de um pack de ferro Um pack de ferro Quatro barrinhas de ferro Vou pegar um pouquinho de papel Eu preciso de lã preta, mas eu só tenho uma Deixa eu pegar essas metade dessas brancas aqui e tentar pintar Deixa eu ver Pronto, temos lã preta O que vai faltar agora? Headstone, tá bom Não é peinal, não é papel Pera então Headstone E como que faz esse painel? Ah, eu confundi, gente Eu preciso de concreto branco e pepita de ferro Será que eu tenho essas coisas? Tenho? Boa Tá bom, já temos tudo Então, as coisas básicas do carro A gente já tem tudo no nosso inventário Agora, eu tenho que fazer alguma cor? Eu vou, eu acho que vou fazer um Vou lançar um roxinho, né mano Acho que um roxinho vai ficar legal, né Então, pra fazer a lata de tinta é assim Até que é fácil Deixa eu ver aqui Deixa eu fazer o corante roxo então primeiro Pra fazer a lata de tinta Eu faço isso O que que faltou? O balde da água Será que eu tenho isso? Tá bom Eu nunca imaginei que ia ter esse item E corante roxo Ah não, tem que ser corante branco mesmo? Então, a gente faz aqui a latinha de spray Limpa o crafting table E coloca o corante roxo aqui Pronto Temos uma lata roxa Então, ó Tá bom Eu tava pensando em gastar esse corantinho aqui pintando agora Mas eu vou deixar pra pintar depois Ó, o deretico na nossa trollagem Tá bom E as outras coisas que faltam Então, agora, pelo jeito É a engine Que é o motor E tem que ser a small engine, ó Então, tem que ser esse motorzinho pequeno E também a roda Roda pode ser o que eu quiser Bom, deixa eu ver como que faz essas engine aqui Pra fazer a melhor Eu tenho que ter as outras Então, vamos por fase Dá pra fazer essa? Bloco de ferro E fornalha Pronto Engine nível 1 Engine nível 2 Engine nível 3 Nível 4 E nível 5 Temos o melhor motor de todos Agora, vai faltar a roda E nós temos que fazer isso Pro nosso, pro nosso corso não capotar Aí, a roda mais bunda Não vou fazer a roda mais bunda, né Tem a roda de esporte Legal A roda de corrida Que é legal dependendo do lugar A de off-road Que é tipo, pro lugar que a gente tá Que não tem estrada Mas alguma hora vai ter estrada Também tem a de neve Só que a gente não tá na neve E tem a que anda em todos os terrenos E a de plástico Que eu não sei pra que que serve Eu acho que eu vou fazer isso aqui Que funciona em todos os terrenos O rolê Eu não tenho lã suficiente pra isso, né 1 É, não vou ter Então, nós temos que conseguir lã Pra fazer mais algumas Bom, eu sei onde tem ovelha, pelo menos Aliás E se precisar só de uma roda pra fazer Vai que né Vai que né Vai que né Ah, precisa só de uma É nada, eu tô fingindo O pessoal aqui me falou Valeu, galera da live Cadê? Então, a gente vem aqui Bota o motor Já temos Ih, faltou alguma coisa Ih, faltou lã preta E faltou ferro, né Faltou uma lã preta Será que eu vou ter? Tenho Nossa, ainda bem Então, se tudo der certo Eu vou clicar E vou craftar o meu ATV Com o motor mais top E com a roda mais top E... Foi Ih, quebrou o carro Vem uma caixa Bom, nós temos uma caixa aqui Que é nosso carro Eu vou deixar aqui no meio da sala Tô cagando Mas, pra abrir ela Eu vou precisar de uma range Que é essa ferramenta aqui E... Ah, ela é bem facinho de fazer Eu acho que eu tenho tudo Vim aqui no deserto rapidão Porque eu preciso de um concreto de outra cor Então, não tem porque eu comprar um pack Se eu preciso de um concreto só, né Então, deixa eu pegar uma sereia aqui Vim aqui rapidão E grafito o concreto cinza Coloca ele aqui Dá uma moedinha nele, né E é só pegar aqui E fazer a range E se eu der um clique aqui Eu acredito que o nosso carro Vai estar pronto Tomara que esteja Ih... Quebrou Cresceu Eita Caraca, funcionou Fala tu se o pai não tá on Com esse carrão aqui Não, deixa eu já lançar o GTA nele aqui Não, na moral Ah, não Olha como que eu seguro a lata Nem ferrando Nem ferrando Muito bom Ai, mas brincadeiras à parte Muito feliz que eu fiz o meu carro E pintei de roxo Acho que é minha cor favorita Então, isso é bem legal Na real, eu não tenho cor favorita Eu gosto de todas as cores Mas, eu gosto de fazer coisas hostas Então, acho que pode ser minha cor favorita Talvez eu não saiba Enfim Temos nosso carrão aqui Porém, eu não tenho gasolina pra encher ele Bom, eu tava analisando as coisas aqui E eu decidi que Bom, eu vou ter que usar meu carro bastante Gasolina é cara Ele usa vinte mil É muita gasolina Então, vale a pena eu fazer a minha própria geração A minha geração caseira de gasolina E é uma coisa até que simples Bom, eu vou precisar de todos esses itens aqui Bom, acho que Como é muita coisa pra fazer Vamos fazer tudo Vamos aparecer com eles E vocês verem mais ou menos como que é as coisas Tá bom? Pronto Passou um tempinho aqui E eu fiz várias coisinhas aqui Olha quantas coisas eu fiz que legal E todas essas máquinas Vão ser as máquinas que a gente vai utilizar Pra fazer o nosso esquema de gasolina E eu vou fazer eles aqui atrás mesmo Porque daí eu posso passar aqui Sempre que eu quiser E recarregar os meus veículos Então, eu vou colocar um fluido extractor aqui E outro aqui Uma fluido pump aqui Outro aqui Na real, eu vou pôr um fluido extractor aqui E o outro eu vou pôr... Vou colocar ele aqui Porque com isso Eu vou colocar um pump aqui Um pump aqui Mais um cabinho aqui Mais um cabinho aqui E no meio eu vou colocar o fluid mixer Assim E assim Tá bom Agora a próxima parte Que é uma das mais fáceis Eu venho aqui E coloco a nossa pump de gasolina Que vai ficar aqui É um lugarzinho bom pra deixar ela Vou colocar um cabo nela Mais um cabo aqui E uma pump aqui Pronto Agora pra fazer tudo funcionar É até que simples Divido o carvão no meio Meio pack de carvão aqui Meio pack de carvão aqui Aqui eu boto blaze rod Deixar esquentando E aqui eu coloco o enderpearl Alavanca aqui pra ligar Alavanca aqui pra ligar E alavanca aqui pra ligar Aqui eu venho Coloco um pouquinho de glowstone E pego mais carvão E pronto Bom Desse lado nós vamos estar fazendo Endercep E desse lado Vamos estar fazendo Blaze Juice Que é suco de blaze Quando os dois vier pra cá Eles vão se juntar Com o nosso carvão E com a nossa glowstone E vai fazer Fuelium Que teoricamente É o nosso combustível Então Bom Nós temos que testar né Deixa eu vir aqui Olha Na real Parece que eu inverti os cabos Então deixa eu arrumar aqui rapidinho Tem que botar a pump aqui E o cabo aqui Agora vai puxar né Ah agora foi Tá Eu havia feito errado Pump aqui E o cabo aqui Esse aqui vai puxar também Quando tiver Mas esse de blaze Demora um pouquinho mais Ah verdade Ele tava tentando me perguntar Porque eu não tava puxando Mas é porque Precisa tirar a alavanca Pra ele chupar o líquido Ok Parece que cada coisa Tem seu lado certo E por mais que O blaze seja amarelo Ele se conecta atrás Então bom Colocamos blaze Agora a gente tem Muita enderpearl Pra colocar Bom Vamos trouxer pra que seja Aqui as enderpearl Porque ainda não lembro Mais onde que era Tá Consegui O enderpearl Vem do lado amarelo A blaze rod Vem do lado verde E no verde claro Sai o combustível Meu Deus Que coisa complicada Aliás Quando os dois itens Se juntam aqui Eles batem na glowstone E viram fuelion Daí eu venho aqui Ativo a alavanca E pronto Estamos enchendo de gasolina Meu Deus Fazer a gasolina foi fácil O trabalho foi organizar Essa máquina Essa máquina é muito confusa Mas foi Tá E agora A gente tem 10% de combustível Hum Quanto que isso aqui vai gerar Deixa eu ver Pronto Colocamos todo o combustível aqui E Deu 5 mil Ah Funcionou 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 Tá E agora então Teoricamente Tudo deu certo O pai tá on E nós vai poder Andar com o nosso carrão Da hora Deixa eu ver aqui Ó Sente o ronco Ó Eita Degrau Degrau com o carrão Cadê Bugou o som aqui Mas o nosso carro Tá on Olha a velocidade Que eu tô andando com ele Ó Estamos na árvore do Delete Aqui ó Bom Vim aqui Na fábrica do Delete Porque tem uma parte Que é um estacionamento aqui Então Bom Vamos tentar andar de carro aqui Porque enquanto a gente não tem um prefeito Pra fazer as estradas Não dá pra fazer muito bem as coisas com o carro Mas na hora certa vai dar Mas aqui tem uma estradinha Então vamos testar aqui um pouco Cara Ó Ó Caraca Sente o ronco É rapidão É rapidão o nosso carro Ele é mais rápido do que a gente pack Bem mais rápido do que a gente pack Vamos voltar lá Eu vou ter que fazer a estrada da minha casa agora Né Eu tô andando a quase 18 blocos por segundo Ó Ó Ó Ó Bati o carro Dá pra dar drift Nem ferrando Sente o drift Sente o drift Calma aí Vai ser aqui em cima Ó Ó o drift Gente Que eu vou fazer na curva Fica vendo Ah não Ah não Ó Sente a pressão Neném Agora ó Tá Ó Na curva Na curva Na curva Ó No limite No limite Eu falei assim Caraca Muito bom Ó De novo Ó Driftou demais Driftou demais Ó Só nos drifts Só nos drifts Muito bom Última Última Ó Caraca Aí na moral Tá parecendo a vida real Mas aprendendo a dirigir No estacionamento Né Mas galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Eu fiquei muito feliz Com o resultado Se vocês curtirem Eu posso tunar O quadriciclo Também Fazer um bagulho louco E quem sabe Fazer uma corrida De carro com o pessoal Mas por hoje é isso Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Vê-me no próximo vídeo É nóis Falou E Olá